Pessoal, hoje vou falar sobre o coverage Vou dar uma explicação sobre o código primeiro antes de falar sobre o coverage Eu tenho aqui uma aplicação simples Como aqui no meu pqjson O que eu tenho aqui? Eu tenho o bodypass para trabalhar com as requisições lá Isso aqui são as minhas dependências Tenho o shy, esse shy e shy HTTP são os meus testes que eu estou usando o TDD O express, o mocha também Cai aqui no TDD que são os testes que eu estou fazendo Eu tenho os scripts para rodar o serve Dou um yarn start, ele vai me rodar o serve Yarn test, ele vai rodar o mocha E vai lá na minha pasta de testes Que é esta pasta aqui de API E deixo um tempo, depois desse tempo ele fecha Aqui é só um comentário para dizer se trata o exit Não tem muito interesse E aqui é o coverage Se eu dou um yarn coverage Ele vai rodar esse comando, inc, report, blá 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 E já vai rodar o meu npm test, que é esse aqui Para poder dizer o que eu estou cobrindo O coverage na verdade ele vai dizer o que você está cobrindo de teste E o que você está deixando que não está coberto Aqui eu tenho o meu server, usando o express Eu criei um file name na pasta data Então tem a pasta data aqui Eu tenho todo list, que é o todo list Quando eu der o get, eu vou entrar lá Vou abrir a pasta, né? E vou ler o que está escrito e exibir na tela Basicamente é isso Se não der, eu tenho aqui um if Vai me retornar um 500 E vai dizer a mensagem que não deu para abrir lá Não deu para ler E tem também um post Que eu posso enviar para fazer a escrita lá Basicamente é isso Simples, lindíssimo Coverage é a pasta que gera Quando eu dou o comando coverage Ele vai gerar um HTML Que a gente já vai entrar Basicamente é isso Eu nem mexo nisso E pronto O resto todo mundo já sabe, né? Node models, não precisa falar Aqui eu tenho a minha API de teste Como eu estava falando Usando o shy E o shy HTTP Para poder fazer as requisições Aqui no meu local host 300 Eu faço aqui a requisição Show the read the file successfully Ou seja, ele vai ler Ele vai lá ver se tem esse Node.js Deixa eu abrir aqui O todo list Ou seja, ele vai vir aqui E vai ver se tem o Node.js Como tem o Node.js Eu espero que ele me retorne 200 Se contiver o item que eu estou mandando para ele Via get Estamos em get Aqui é o post, né? Ele vai enviar Vai fazer uma requisição E vai me retornar um 201 Basicamente isso Eu nem estou pedindo para escrever nada lá no post Deixa eu ver esse aqui Quando eu recebo post Body É, basicamente isso É sim Requisição body Ele escreve sim Estou enviando Mas nem sei onde é que eu estou enviando Na verdade Ah, aqui é tudo Desculpe Lembrei, ó Aqui tudo Então eu estou escrevendo isso no post lá Beleza Mas o importante não é então isso Deixa eu limpar aqui o meu Vou rodar o primeiro yarn start Que vai rodar o meu servidor Beleza Lá na porta 3000 Venho aqui na porta 3000 E pan, rodou Eu botei em formato de json Daí veio Mas é um string Tá em formato de json Beleza Até aí tudo bonito Então tá Perfeito Agora eu vou voltar Meu código Eu vou parar Limpo a tela E vou dar um yarn test Vou rodar os meus testes Para ver se está passando Tudo bonitinho Ele rodou Beleza Meus dois testes criados Passou Perfeitamente Esse log aqui É porque está um logcat lá Ele está escrevendo na tela Mas perfeito Passou Então beleza Já que passou tudo Eu vou dar uma olhada No meu coverage Vamos ver o que eu estou Cobrindo realmente O coverage é isso aqui Opa Tem algumas coisas aqui Que eu devo ter atenção Vamos ver se vale a pena Mexer Olha Ele está falando Que eu não estou Cobrindo se der erro Embora Se der erro Eu vou retornar 500 Mas o meu teste Não está cobrindo isso E seria legal O teste cobrir Então Como a gente vai fazer isso Vamos descobrir Fazer junto Através de erros e testes Então a gente vai cobrir Nossa missão É cobrir Esse erro Criar o teste Para esse erro Para ele parar de reclamar Então beleza O que eu vou fazer Eu vou começar criando o teste Eu vou fechar esse do bolso Eu não vou usar post Eu vou usar esse aqui Vou copiar ele Já vou fechar E vou deixar só ele aberto Deixa eu dar bastante espaço Should not read Então ele não vai ler com sucesso Mas para isso Quando eu clico Do um get E ele vem aqui Aqui já está sendo informado O nome da pasta Seria o ideal Eu informar o nome da pasta Para poder gerar o erro Porque se não tiver essa pasta Vai gerar esse erro E vai me retornar Isso que eu quero Então eu vou fazer Umas modificações Eu vou vir aqui Vou botar FileName Vai ter que me passar isso Eu vou receber isso Na const Vou fazer um destruct Aonde? Na requisição Paramos Pronto Recebi aqui Aqui eu vou comentar Ele vai dar Em algumas linhas Eu vou Não Eu vou mexer só nessa por enquanto Então fileName Esse fileName Está vindo desse escopo Eu vou modificar Porque eu vou mandar Só tudo list Não ponto txt E ele está dentro do data Ele está dentro dessa string Então eu vou fazer o que? Eu vou dar um Uma crase aqui Vou dar um template string Com meu fileName Que está onde? Em data Barra FileName E a extensão Que é Ponto txt Ok Então não existe mais a minha rota get Sem esse nome Ele é um parâmetro Podia ter colocado aqui É um parâmetro obrigatório Mas aqui eu quero que seja Então eu sou obrigado A informar o nome O nome lá é Está ali tudo list Tudo list Pronto Só que como a gente quer gerar O erro Então eu vou botar tudo list Esse E eu vou testar primeiro só ele O teste vai ser só nesse cara Como eu só quero testar Eu não vou Vou deixar o retorno 200 Não vou enviar nada E vamos ver o que vai acontecer Vou dar o teste E ar Deixa eu limpar essa minha tela Clear E ar Test Vamos ver Beleza Ele me retornou um 500 Show de bola Por que que não deu certo? Porque eu cabeçudo deixei 200 E eu não estou esperando um 200 Estou esperando um 500 Ele vai cair aqui Por que que ele vai cair aqui? Porque o nome não é esse O nome é tudo list E eu estou passando Tudo list Então vamos botar 500 E vamos ver Ctrl C Clear E ar Test Rodamos e Pã Passou Legal Então tá bom Vamos tirar esse only E vamos gerar Obviamente vai gerar um erro Por que que vai gerar um erro? Porque aqui a gente não tem mais essa rota A gente mudou Então é tudo List Esse é o nome correto Então Tem que passar Estou mandando lá para pesquisar o Node.js Na lista Passando aqui o item Estou esperando um retorno de 200 Clear E ar Test Beleza Passou Então agora O que que a gente vai fazer? A gente vai rodar o coverage Lembrando Que a gente trabalhou nesse daqui Payget Tá rodando o coverage Tá rodando O coverage O que que ele faz? Ele roda os testes novamente Lá no pqjson Quando eu dou um yarn coverage Ele vai gerar Esse Aí a massa de código aqui Assim que vai gerar a pastinha do nosso coverage E vai rodar o nosso teste Agora eu vou dar um refresh E perfeito Olha só O api get Cobrimos O que faltava Porém agora Falta o post Vamos lá no post então Basicamente é a mesma coisa A gente vai no post A gente vai ter que passar O file name File name Quem quer escrever Tá difícil File name Vamos vir aqui Basicamente é isso aqui Copiamos aqui Vamos jogar aqui File name Aqui o template string É a mesma coisa Tá pronto? Vamos rodar o teste? Obviamente que não está pronto Porque agora a gente mudou o nosso post Então no teste A gente vai ver onde é que está A gente faz o post Que é aqui E o que a gente precisa avisar para ele? A gente tem que enviar O nome Poderia botar uma constante Já com os nomes Mas como é pouca coisa Então tudo List Pronto Basicamente é isso Vamos rodar para ver Se vai funcionar mesmo Vai funcionar mesmo Iarm test Opa Passou Olha que interessante Ele gerou uma pasta aqui Por que ele gerou uma pasta aqui? Porque você possivelmente Não botou data Não botei data Sim Mas aqui eu não botei data Por isso Então Vamos pegar esse template string E vamos ver se isso vai funcionar Vamos gerar aqui Vamos gerar de novo Deixa eu diletar isso aqui E vamos gerar o teste de novo Perfeito Não gerou a pastinha Gerou lá no nosso data Vamos gerar o coverage Para ver se cobriu lá Esses que faltavam Então Temos dois Possivelmente ele vai dar Um erro aqui Não foi a data Mas enfim Já foi? Já foi Opa Não deu certo Por que que não deu certo? É óbvio que não deu certo Porque a gente não criou o teste Para dar certo Para dar o certo A gente tem que criar O teste Should not add Por que? Porque ele vai passar o nome errado Então a gente espera o que? Qual que a gente espera lá? Ensina um 500 Um 500 Então Vamos gerar Vamos gerar o teste primeiro Que é o mais correto Beleza Então Vamos gerar o coverage O que vai acontecer? Possivelmente Esse aqui vai ficar Vamos descobrir se vai ficar Vamos ver Ficou Por que? Porque a gente não fez o teste para ele Esse aqui é porque ele não conseguiu escrever Entendeu? Vamos tentar fazer? Vamos ver se eu vou conseguir Vou pegar mais um Test Ctrl C Pã Aqui na verdade era not Na verdade era nem ler né Should not Ah eu vou deixar os dois como should not add Should not add Ent Porque aqui eu não vou passar o que ele quer Esse tudo Vou passar vazio E vamos ver Se vir vazio Tá vendo aqui Ele vai Ele vai estar no erro Não ele vai estar no erro Throw erro Vamos ver o que vai acontecer Então Vamos deixar vazio Passou ali Ah 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 Cinco Passou os cinco Estou muito certo nisso aqui não Porque na verdade Ele teria Podia fazer assim ó, vamos ver se foi coberto lá no coverage, se foi coberto no coverage a gente vai deixar, vamos lá, vou dando coverage, a gente tem só aquele if ali, gerou lá, não limpou, não limpou, então beleza, o que a gente vai fazer é o seguinte, se não houver nada no data, né, if data faz isso, se não tiver a gente vai, mas o que acontece, é porque eu não estou enviando nada, mas o problema é se ele não, se houver algum problema nessa leitura aqui, entendeu, como a gente pode fazer isso, a gente poderia enviar um outro nome aqui de repente, para poder testar o erro, que é basicamente isso, vamos voltar, vamos pensar um pouco juntos, se eu deixar assim ó, vai dar um erro né, porque esse filename é só para o txt, então aqui, a gente vai fazer a mesma coisa para cá, se é a mesma coisa para cá, então a gente vai vir post, aplicação do nome errado, o problema aqui é de ele não consigo ler, né, na verdade esse erro aqui nem precisaria ter não, vamos deixar sem esse erro aqui, vamos rodar os testes, ele vai simplesmente arrancar essa linha, esse erro equivale ao write file, então isso aqui seria mais um teste unitário né, unitário, não de integração, enfim, tiro ele lá e acabou, pronto, né, 100%, tudo bonitinho, ó, beleza, então para isso serve o nosso coverage, eu também estou aprendendo, então desculpa aí minhas falhas, também sou um programador júnior, possivelmente a forma melhor de fazer isso, mas é ensinando que a gente aprende, um abraço. E aí